As imagens mostram quando tudo começou. Veja que alguns homens usam cadeiras e pedaços de pau durante a briga. Quem não tinha nada a ver com a confusão, se desespera e corre. Neste vídeo dá pra ver um homem sem camisa com uma tatuagem nas costas. A imagem é o símbolo de uma torcida organizada do Goiás. Agora, veja esta outra cena. Um homem deitado sendo covardemente agredido. Ele usa o uniforme de uma torcida organizada do Vila Nova. O rapaz tem 17 anos e mesmo desacordado é golpeado várias vezes. A confusão aconteceu aqui na Avenida Girassol, no setor Dona Iris 2, em Trindade. E dá só uma olhada aqui no chão. Muitos cacos de vidro, pedaços de garrafa, provavelmente, usados durante o tumulto. Vamos atravessar aqui, Magrão, pra gente mostrar do outro lado da rua um pedaço de pau usado também na briga. Olha só, isso aqui vira uma arma na mão dos vândalos. Tem até um prego exposto aqui. Toda sexta-feira acontece uma feira aqui no setor e fica muito movimentado. Nessa última sexta, não foi diferente. A briga provocou muito pânico também entre as pessoas que estavam aqui no local. A confusão começou na barraca de pastel do filho do Gilberto. Foi tudo muito rápido. O pessoal do Goiás estava sentado lá, lanchando, normal, tudo normal, uma feira calma. E aí, quando chegou, disse que passou um rapaz da torcida lá do Vila e do nada já começou a quebrar tudo e pancadaria tudo. Foi assim, disse que ficou na média de 15, 20 minutos só quebrando lá. Gilberto foi quem ajudou a socorrer a vítima. O rapaz foi levado em estado grave para uma UPA da região e depois transferido para o UGOL, em Goiânia. Ele ficou lá, ele está atendendo ele. José tem um restaurante bem em frente onde tudo aconteceu. Durante a briga, até as mesas e cadeiras dele viraram armas. Avançaram, pegaram três cadeiras na minha mesa e lascou o pau. Pega a cadeira dali, pega a cadeira dali, pega a cadeira daqui, pega a cadeira daqui e o pau rolando. Só aquela molecadinha que você sabe que não prospere. Este outro vídeo já mostra a movimentação de policiais no local. Depois de 15 minutos de quebra-quebra, a polícia chegou. O rapaz agredido é estagiário neste supermercado que fica no mesmo setor onde aconteceu a briga. Ele teve várias fraturas pelo corpo.